Fala moleque, antes de começar o vídeo é importantíssimo brother, velho, não te esquece mano, senta logo o dedo nesse like, se você for novo aqui no canal e não é inscrito, clica já em se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? E se você curte assistir live, mano, o link do meu canal na Twitch vai tá aqui embaixo na descrição, se você não quiser perder mais nenhuma live minha, ative as notificações e me siga lá na Twitch, beleza? Tamo junto galera, e se bora pro vídeo! Fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morec, e galera o seguinte, vamos fazer aqui um mata-mata de machete, beleza? Esse mata-mata aqui é muito louco, quem chamou foi o Lucão, eu tô aqui com o TJ, o Chefão, o Portuga, o Polado, o Lax e quem mais tá faltando entrar? Crazy. Tá faltando o Crazy entrar, beleza? Tamo junto aí galera, o link de todo vai tá aqui embaixo na descrição, é nóis, tamo junto e vamo lá pro vídeo, beleza? Caralho, a gente tava lá na rede de jogo, né? Você acredita? Aí mano, eu passei assim louco no programa da Fátima Bernardes, ela ficou me olhando assim, ela embaçou, porque nós é embaçado? Caralho, a gente... Aí nós é embaçado? Esse cara é o louco, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, começou, começou, começou. Eu já fiz, pô. Na moral, hoje eu vou jogar mata-mata com o Bacon, velho. Vou chamar o Bacon, vou jogar mata-mata com o Bacon. Poxa lá, caralho, 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 caralho. Caraca, campeão de futebol? Vou chamar o Cristiano Ronaldo. Cadê o Cristiano Ronaldo, cadê o Cristiano Ronaldo? Toma. Eita porra. Gelax, vem Gelax, vem Gelax, vem, 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 vem. O Gelax, mano, os caras... Eh, peraí, vem todo na minha direção, que porra é essa? Caralho, presuntinho, caralho. Tu é louco? A galera tá vindo de geral no... no facote aqui, senhor? Peraí, TJ, peraí, TJ. Deixem chegar aqui na galera, porra. Tchau, TJ. Mano, não pegou no TJ. Caralho, facada, que embaçado, viado, embaçado. Caraca, facão. Só facão louco, senhor. É só falcão. Ô, falcão, facão. Eita, o cara veio um helicóptero aqui, mano. Caraca, vou te contar, hein. Cê é louco, é só uma. Qual o blitzinho pra faca aí, cara? Eita, roubou aqui o do Láxio. Não. Não! Caraca, polado! Ô, Ribeiro, ô, Ribeiro. Caraca, foi só uma. Não, velho, eu não acerto, não acerto. O Lucão está correndo lá toda vez. Ah, não, o que é isso? O que é isso, velho? Ah, não, bicho. Poxa, é fã. O Ribeiro... Era o Láxio, porque eu ia matar. Ah, que é isso aí? Olha aí, eu não mato. Eu não mato, eu só tô morrendo. Velho, eu só tô morrendo. Eu só tô morrendo, pô. Caraca, essa coisa é de morte? Essa coisa é de quem? Ah, não, velho. Ah, não, ah, não, ah, não. Aí é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem. Pega, pega. Ah, não, droga. Caraca, vambora, vambora, vambora. Mano, eu tenho que embrasar esse pacote aqui. Caraca, eu ganhei só uma. Ai. Não, 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 não. Caraca, o Lucão matou, velho. Meu Deus do céu, velho. Chocolate. 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 Eita, porra. Eita, porra. Ah, não, que isso, velho. Que isso, mano. Pô, tô matando só um, cara. Só cinco pessoas que eu matei agora. O cara da zona chega por trás de mim sempre. Ah, por trás de mim, moleque. Sacanagem. O cara bateu na parede, mano. Oi, oi, me matou. O Lucão matou ainda. Moreca tava batendo no Lucão do nada. O Lucão tava batendo, olha. Como é que o Cristiano Ronaldo matou ainda? Por que vem três em mim? Ah, velho. Caraca, tá muito ruim pra mim aqui, velho. Essa partida tá péssima demais. Eu matei só três. Ah, tem um babaca fugindo. Vai. Vai. Crazy, não morre! Ô, Crazy, que porra é essa? Ah, não, 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 não. Sai, DJ, sai. Ah, não, velho. Velho. Mano, do céu. Toma, toma. Mano, eu vi um cara ali pulando e levando uma facada louca, sô. Sai, Lax. Ah, não, sai, chefão. Toma. Matei o chefão também, sô. Ele me passou a faca, mas também eu passei nele bonito. Só facada louca. Galera, ó, o objetivo do mata-mata... Faltou a certeza. Ai. Faltou a certeza também no Lucão, velho. Que isso? Que isso? Como? Como? Eu tava pulando a facada... A facada veio do além. Rapaz, os caras que eu vou dar no traje, já vocês acreditam? Ah, não, 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 não. Pera lá. Aí é uma molecagem. Aí é molecagem. Isso aí é molecagem. O Lucão tá de traje. Isso aqui não tem nada a ver com facada, bú. Tem sim. Ah, pô, olha a porra. Pô, olha a filha da puta. Ah, não, 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 não. Sai, 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 sai. Porra. Caraca, Lax. Pode trocar, pode trocar. Você incrível. Mano do céu, vou te contar, vou te contar, viu? Agora tá bom, agora tá bom. Agora você vai ver se você não vai morrer. Agora você vai ver se você não vai morrer. Agora você vai ver se você não vai morrer. Agora você vai ver se você não vai morrer. Agora você vai ver se você não vai morrer. Ah, não, velho. Aí é foda. Vamos ver se a gente não arranca essa tatuagem aí no facão. Toma. Toma. Sai daqui, Ribeiro. Sai daqui, Ribeiro. Tô me vingando. Tchau, Ribeiro. Tchau, Ribeiro. Vai, pô. Enfia uma faca, pô. Ele fica muito lerdo quando enfia uma faca nele, pô. Mano do céu. Toma. 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 Não, TJ. Não. Cara, o que é isso? O TJ só me dá uma, pô. Eu morro, cara. É só o meu morro. É incrível. Ele tá com a peste de um... Toma também. Toma. 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 Não, TJ. Foi o Lucão. Foi o Lucão, velho. Eu jurava, velho, que ia ser do TJ. Juta todo mundo. Juta todo mundo. Juta todo mundo. Aí, ó. O que é isso, velho? Presuntinho. Cara... O que foi isso, velho? Cara... Você me dá e sai com o negócio, nós vai te assar no forno. Ai, sai, moreca. Ai, não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ai, passei, passei alguém aí, passei alguém aí, passei alguém aí, passei o Lax, passei o Lax. Vou passar. Ele veio pra cima de mim. Que engraçado. Ah, velho, eu dei três toques, mano. Que isso, mano? Nenhuma kill, nenhuma kill, nenhuma kill. Como assim, galera? Pega o chefão. Não, Portuga. Porra, Portuga. Ai, pega, pega. Como é que... Porra, bicho. Como é que o Polado me mata e eu não consigo matar ele? Me explica aí, isso é coisa assim que não dá pra entender assim, João, cara. O Lucão tomou uma facada ali, não sei como ele não morreu, pô. Sai, TJ. Sai, 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 sai. Toma. Toma, toma. O Lucão, o Lucão, ele tá... O Lucão, ele... O Lucão, nós falamos do traje aí, o cara tá oprimido até agora aí, ó. Se oprimiu, se oprimiu. Tude cueca aqui, ó. Tude cueca aqui, ó. Tude cueca aqui, ó. Porra, caralho, bicho. Caralho. Ah, não, cara. Não, não, não tem como, pô. O Lucão tava na porrada. Eu cheguei depois pra não matar ele, ele ainda me mata, pô. É incrível isso. Matou também, pô. Sai, 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 sai. Forra, moleque. O moleque só pega umas mitinhas prontas já, né? É assim que é bom. Ó, o Lax me matou. Caraca, o Lax me matou geral, velho. Mano do céu. Vem aqui, Portuga. Vem aqui, Portuga. Deixa eu te passar aqui. Deixa eu te passar aqui, Portuga. Sai, sai, sai. Ah, não. Aí lascou pra mim. Aí lascou, aí lascou. Aí lascou. Aí lasca tudo, meu parceiro. Juntinho, caralho. Isso é o ileso. Ele sabe o ileso. Ó o strike, TJ. Ó o strike, TJ. Não, isso aqui é do canal do Maureca. Eu duvido de ter o strike no canal do Maureca. O Maureca pode colocar o negócio na boca dele lá, que ele não dá strike no canal do Maureca. É verdade. Não, eu tava correndo, cara. Velho, eu tava correndo. Não, eu tava correndo. Não, ele não dá strike só no canal do TJ, porque eu... Tchau, TJ. Vai dar facada na sua prima, aquela safada. Tchau, TJ. Tchau, TJ. Toma. Nasce. Não morre. Olha, olha. Não morre. Não morre. Eu pego o TJ de costa e não morre. É, viado. É, fica de drama. Caralho, bicho. Onde morre, mo... Ô, 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 ô. Presuntinho. Volta aqui, se eu não era pra você. Oi. Pega o chefão. Pega o chefão. Pega o chefão. Pega o chefão. Porra. Pega o chefão, desgraça. Boa a Maureca. Sei, Lucão. Porra, cabrinha. Tchau, Lucão. Olha, Lucão não morre. Lucão não morre, viado. Lucão não morre, viado. Ah, Lucão não morre. Lucão não morre, caralho. Toma. Agora morre. Toma. Sai, sai, sai. Toma. Agora... Ai, vai, corre, 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 pula, 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 infeliz, porra, caraca, o Crazy tá com 40 kills, o que foi isso, do nada deu uma bugada, pô, deu uma bugada aqui pra mim, do nada, ela me deu só uma na cabeça, passa, caraca, doido, vim, bora, doido, rapaz, aí sai, 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 pula, 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 ah, não, ai, não acertei ninguém, ah, matei o Lucão, Que o que, rapaz? O que que tá com o furuco na bunda aí? Tá com o furuco na bunda? Ah, não, meu Deus, meu Deus, não tem, não tem como, cara, não tem como, isso aqui é uma mentira das grandes aí Sai, TJ, sai, TJ, sai, TJ, sai, TJ Foi o, foi o Ribeiro, o Ribeiro roubou Caraca, se me salvaram Junta, 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 faz o bololô, 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 toma, não morre o Lucão, morre, aí agora foi, agora foi, agora morreu, aí eu morro agora Fui eu Caraca, fiquei sexta E então é isso, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui, beleza? Tamo junto aí, até a próxima mais o vídeo, o link de todo mundo participou vai tá aqui embaixo na descrição, é nóis, tamo junto, até a próxima, adi, valeu, falou e fui Tchau Tchau Caraca, eu matei o mesmo que eu morri